É chegada a nossa hora, Mafra acaba de entregar A Virgem Nossa Senhora, que em Sírio vamos levar A voar a terra onde moro, a imagem de Maria Povo de Santo Isidoro, ostenta a sua euforia Fotos pela Senhora, já eram nossos avós Afeito que sempre fora e que agora somos nós No profão de alegria, uma graça de Ti vem Ave, ó Santa Maria, salve, ó Senhora Mãe Neste espaço, Rejo e Santo, uma graça eu te pedia Cobre-me, Mafra, com o teu manto Senhora, que és nosso guia E semos sua grandeza, erguemos o seu pendão Mostremos desta maneira a fé de um povo cristão São para-lhes fazer emoções Na alma de todos nós E até os caridões É como viva a voz A Virgem da Nazaré O pedido-vos em malha Sai com ela, tem de fé Como homem da riva Nesta vila portuguesa Vai ao louco por este dia Fica não a tristeza Direto a Deus a mania Sai mais que de grita Máfra, só o chego Maria, graça divina Não se esquece deste povo